Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, porque eu recebi essa semana algumas mensagens no meu Instagram, inclusive são esses arrobas que estão aparecendo aqui embaixo para vocês, de pessoas que querem sair do sedentarismo ou até mesmo tomou alguma patologia, mas nunca fizeram nenhum tipo de exercício físico na vida e são pessoas de idades variadas. Recebi tanto de idosos como de pessoas de 30, 40 anos e eu vou passar uma sequência de exercício muito simples para iniciante, para você sair definitivamente do sedentarismo e avançando futuramente para um nível intermediário, chegando até mesmo no avançado. Todos eles que você pode fazer na sala da sua casa, até mesmo assistindo uma televisão. Então após a vinheta, vem comigo, vamos sair definitivamente do sedentarismo e dar um empurrãozinho no seu avanço, nos seus exercícios físicos. Então a nossa sequência de exercícios vão ser feitas todas em pé. Vou contrair o meu abdômen, manter uma postura boa e todos os exercícios vão ter 50 movimentos, 50 repetições. todos no seu nível, se você não conseguir fazer da mesma forma que eu estou fazendo, faça na velocidade e na amplitude que você conseguir. O nosso primeiro vai ser a marcha no lugar. Então a gente vai começar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Por cinquenta vezes. Ah, Fran, mas eu consigo fazer mais rápido. Que ótimo. Faz mais rápido. Ah, eu não consigo fazer tão rápido. Faz mais devagar. Ah, eu não consigo subir tudo. Isso. Eu só consigo subir, tem uma patologia, e eu só consigo subir essa altura. Faz na sua amplitude, faz no seu tempo. O importante é você fazer. Ah, eu me desequilibro. Coloca a mão aqui na parede, ó. Ó, faz. Faz um lado, depois coloca a mão na parede, faz o outro. Como eu estou falando, o importante é você fazer. E a gente vai fazer isso daqui, ó, por cinquenta vezes. Ou seja, vinte e cinco em cada uma das pernas. Feito isso, a gente vai para o segundo, que é bater aqui, ó, no tornozelo. E a mesma coisa, cinquenta movimentos. Vinte e cinco de cada lado. Ah, eu consigo fazer mais rápido. Ótimo. E você pode muito bem também começar fazendo nessa velocidade, né? Nessa velocidade, nessa amplitude mais devagar. Devagar e futuramente você já está conseguindo fazer um movimento com mais rapidez, mais intensidade. Vou fazer aqui cinquenta. Fiz cinquenta desse, vou fazer aqui, ó. Também, vinte e cinco de cada lado. E o tempo já sabe, né? É o seu. Vou fazer aqui, ó. Ah, fiz cinquenta. Que ótimo. Bom, o próximo. Qual que é o nosso próximo? Um polichinelo adaptado. Então, vou fazer isso aqui, ó. Quantas vezes? Vinte e cinco de cada lado. Pessoal, finalizamos mais um vídeo do canal. São exercícios simples, exercícios que você mesmo dita a velocidade de execução, a intensidade e até mesmo a amplitude de movimento. Respeitando sua condição física. Lembrando que são exercícios para iniciantes, para dar o pontapé inicial para um futuro, nível intermediário, nível avançado. E também ter uma vida mais saudável e mais ativa. Saindo definitivamente do sedentarismo. Então, deixa aquele like, se inscreva aqui no canal e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!